Nova Manhã, Empodera com Fábio Mariano Borges. É o caso do Fábio Mariano Borges que está sempre botando a gente aqui para pensar, refletir sobre questões de sustentabilidade e cidadania. O Fábio Mariano é especialista, é sociólogo especialista em consumo. Bom dia, Fábio. Hoje você vai falar da patroa estar no banco? Como assim? Que esse tema é intrigante. A patroa está no banco. O que é isso aí? Pois é, olá, olá. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, patroa, também. Cadê a patroa aqui nos acompanhando? Patroa, vem para cá. Pois é, olha só. Foi anunciado no início dessa semana e gerou uma grande polêmica nas redes sociais, maior agito. A chegada de Anitta, isso mesmo. Anitta Cantura. Anitta, a ex do subúrbio. Anitta Girl from Hill. Anitta, a patroa, agora está lá no Nubank. Então, é uma ação do Nubank que chamou a Anitta, não somente como garota propaganda, aliás, não como garota propaganda, mas a Anitta passa a ser uma das conselheiras do banco. O que é isso? Em geral, as empresas de capital aberto, as empresas que estão nas bolsas, as empresas que não são empresas familiares, elas têm, então, um conselho. Aí, esse conselho, periodicamente, se reúne e diz faça isso, faça aquilo, não faça nada disso, isso está certo, isso está errado. E agora, Anitta senta numa cadeira junto com esses conselheiros do Nubank. Tem algo muito inusitado aí, que é, pela primeira vez, uma cantora, uma artista tão jovem, junto a um grupo de conselheiros, que, em geral, na maioria das vezes, é formado por homens, também homens vindos de berços elitizados, homens que já nasceram ricos, estudaram. Isso não desqualifica, mas é bom a gente aí pontuar de onde vem esse pessoal. Homens muito estudados, com seus diplomas, muitas vezes fora do país, e agora terão que ouvir a patroa. Mas eu não posso deixar de, aqui, destacar essa ação bastante inusitada do Nubank, que Anitta é, sem dúvida, uma representante aí das mulheres. Então, é uma mulher sentando junto ao conselho. Olha, é verdade que esse conselho do Nubank já tem lá outras mulheres, já tem outras duas mulheres, mas são duas mulheres que fizeram a carreira, justamente no setor financeiro, no setor bancário, bem diferente da Anitta. E daí ficou a questão nas redes. O que a Anitta vai fazer lá? Será que ela vai cantar demais? Será que ela vai dar uma da malandra? O que será que vai acontecer? Mas, sem dúvida nenhuma, tem algo bastante importante nesse movimento, que é justamente as empresas em busca dos consumidores brasileiros. Por isso que tem tudo a ver aqui com Empodera, tem tudo a ver com consumo. Nós, aqui no Brasil, nós formamos, em maioria, classes populares. 80% da nossa população está nas classes populares, ou seja, está nas classes CDE. É aquele pessoal, somos nós, que trabalhamos duro todo dia para conseguir colocar o café com leite e o pãozinho na mesa. E o que as empresas estão percebendo é que líderes, gestores, não nos conhecem. não conhecem a nós, brasileiros, não conhecem essa rotina do dia a dia, do trabalho, do sufoco, e, portanto, estão levando alguns artistas que se conectam, que estão em diálogo, e que vêm exatamente dessa origem para contribuir nas empresas, aí também dando as suas cartadas, falando, olha, isso o povo gosta, isso o povo não gosta. E por isso está lá a Anitta agora, a patroa, dando as cartas no Nubank. E, Fábio, tem um fenômeno também interessante, de uma estratégia que me parece interessante nesse caso, que até 2019, segundo o Instituto Locomotiva, o Brasil tinha 45 milhões de pessoas desbancarizadas, ou seja, que não tinham conta em banco. Esse número caiu bastante na pandemia, porque as pessoas tiveram que ficar em casa, tiveram que se virar mais para receber o auxílio emergencial, tiveram que ter a conta digital, também para fazer compras pelo e-commerce, também precisavam ter um meio de pagamento por meio de conta bancária, esse número foi caindo. E o surgimento desses bancos digitais, que é o caso do Nubank, acabou casando com esse movimento de bancarização, e levar a Anitta para lá nesse momento também ajuda muito a que essa instituição se destaque nesse segmento das pessoas que estão se bancarizando, que estão abrindo as primeiras contas bancárias nesse momento, você não acha? Olha, com certeza, absoluta certeza tem esse movimento sim. Essa população que ainda não está bancarizada é uma população de baixa renda, em geral é uma população de classes D e E, e é uma população com a qual a Anitta se comunica muito bem. A gente não pode se esquecer que hoje, se a Anitta já é uma das principais milionárias aí no campo artístico, mas ela veio do subúrbio, ela veio desse público e ela não nega isso. Ela continua sempre voltando para essas regiões, cantando para essas pessoas, e são essas pessoas, inclusive, que em grande massa compõem aí o sucesso da Anitta e fazem ela acontecer. Isso significa que a Anitta conhece muito bem a respeito desse pessoal e, assim, uma forma de, junto a esse público, gerar também uma afinidade, né? O que essas pessoas vão pensar, ou já estão pensando. se a patroa está lá, vale a pena, hein? Eu vou abrir essa conta ali, porque é a patroa quem manda. Fábio Mariano Borges trazendo para a gente todas as novidades e todas as reflexões sobre consumo, sustentabilidade e cidadania. Fábio, obrigado por hoje, bom fim de semana. Sextou, Fábio. Sextamos! Obrigado, obrigado. Boa sexta-feira, bom final de semana a todas e a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você já tomou a vacina, Fábio? Eu já tomei, eu já tomei na primeira dose. errei, agora já estou na guarda da segunda. Viva! Hoje é Didi, hoje sou eu, hoje sou eu. Opa! Viva a vacina, viva! Valeu, Fábio.